Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A redução no preço dos combustíveis é uma das pautas prioritárias do Congresso Nacional no início deste ano. Há várias propostas em tramitação na Câmara e no Senado e duas delas estão sob a relatoria do senador Jean-Paul Prats, que é do PT do Rio Grande do Norte e líder da minoria e é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Olá, Carla, é um prazer estar com vocês nessa questão importante que está na pauta do ano inteiro, que na verdade impacta na inflação e na vida de todos nós. Senador, o senhor está relatando, o senhor foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos da proposta do senador Rogério Carvalho, o PL em 472, o texto aprovado foi o seu substitutivo que prevê a criação de uma conta de compensação para tentar equalizar o preço dos combustíveis e é também o relator do PLP11, que veio da Câmara dos Deputados, que trata mais a questão do ICMS, questões de tributação e o senhor já sinalizou a intenção de colocar nesse projeto, nessa proposta, a questão dos impostos federais. Nesse meio tempo surgiu aí a PEC, que foi apresentada pela Câmara, que também trata dos impostos federais. Queria saber do senhor o seguinte, eu queria que o senhor resumisse para a gente o que prevê esses dois projetos que o senhor está relatando e de que forma essa PEC conversa com essas propostas ou interfere no trabalho que o senhor já está desenvolvendo. Carla, essa solução da questão do preço dos combustíveis é uma solução que idealmente deveria ser discutida de forma mais estrutural até. Então, todas essas coisas que nós estamos falando hoje não são a solução ideal. Isso partindo desse pressuposto, nós vamos tratar aqui de paliativos mais ou menos efetivos, mais ou menos traumáticos. A gente entende que atuar apenas nas alíquotas de impostos é acessório, é corolário ao principal. Se você não atacar o preço principal, que é o preço internacional do petróleo em dólar, trazido em tempo real com todas as suas oscilações para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos postos de combustíveis, na forma de diesel, gasolina e de gás de cozinha, se nós não atacarmos isso, não adianta zerar imposto e tal, porque vai ter uma hora que não vai adiantar mesmo. Então, e esse acessório também tem outras consequências, que é, por exemplo, menos orçamento para a escola, para o hospital, etc. Ou seja, a dúvida é subsidiar ou não o combustível fóssil em determinado momento, com dinheiro que poderia estar indo para outros fins. O que é o mérito do PL 1472? É que ele cria um mecanismo de compensação, sim, porém ele não tira dinheiro da escola, do hospital ou da segurança. Ele tira do bônus, do lucro excepcional que o governo federal auferiu ao longo desse período de alta, justamente em função do preço internacional alto e do dólar alto. Então, as fontes que nós colocamos ali no substitutivo, além do imposto de importação, que a gente diminuiu muito o impacto dele, são, por exemplo, dividendos que a Petrobras paga ao acionista governo, não aos acionistas privados, ao acionista governo. Por quê? O governo auferiu um lucro excepcional justamente porque ela está praticando preços internacionais em dólar no Brasil e também está vendendo óleo cru no mercado internacional igualmente em dólar. Então, o que ela ganha ali, ela devolve à sociedade. A mesma coisa, royalties, participações governamentais, outras no setor de petróleo, que também são proporcionais ao preço internacional do petróleo, desde que não sejam participações que já estejam, ou royalties, que já estejam alocados para estados, municípios, ministérios ou outros usos. Então, parte livre dessas participações. E outras fontes, são seis fontes ao total, além da própria conta que vai se retroalimentando depois, ao longo da história, com os períodos de baixo. Então, essa é uma solução boa, mecânica, uma lógica muito justa que está nesse primeiro projeto. O segundo projeto, como você já disse, trata justamente dos impostos. E aí você pode, realmente, poderia colocar todo e qualquer dispositivo de imposto, desde que não fira a autonomia dos estados, dos governadores, por conseguinte, de aplicar as suas alíquotas. Estamos justamente nesse exercício de trabalhar o ICMS, de forma não traumática, mas ainda assim de forma a contribuir nesse esforço. E o governo federal vem com as suas propostas também. Elas podem fazer parte de uma PEC perfeitamente e podem, em parte ou no todo, serem acopladas a esses projetos que estão em curso. Não há menor conflito entre uma coisa e a outra. Tudo vai ter que ser discutido pelo Legislativo e aprovado em plenário. Senador, o senhor falou num esforço de consenso do Congresso Nacional, há aí uma articulação com a Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, para que essas propostas, elas não fiquem, exatamente porque é uma urgência, que seja o texto daqui não chegue na Câmara e seja alterado novamente. Como é que estão essas negociações? Olha, os dois primeiros projetos que são de origem do Legislativo, tanto o PL 1472, que foi gerado no Senado, o projeto do senador Rogério Carvalho originalmente, e que foi passado pela CAE, portanto já foi discutido pelos senadores que estão na Comissão de Assuntos Econômicos, vem agora plenário reconhecidamente, publicamente conhecido, já tem uma tramitação tranquila, este projeto e o outro, que é o PLP 11, que também vem da Câmara depois de ter sido discutido lá, vem para cá e já tem mais ou menos um mês, um mês e meio, transitando pelo Senado. Esses dois eu considero que estão maduros, o presidente do Senado, com quem a gente tem conversado reiteradamente, é o organizador dessas soluções, é o grande coordenador desta caixa de ferramentas geral que vai para o governo do Estado, para o governo federal no final desse processo, é que nós podemos perfeitamente estar prontos para votar em plenário esses dois primeiros projetos já nos próximos 15 dias. Quanto às PECs, ou à PEC, eventualmente, que o governo federal traga ou faça a sua base conceber e colocar para tramitar, nós teremos um trâmite normal de uma PEC. Então, como eu disse, não posa conflito, não é necessariamente uma coisa cumulativa, disputa, nada disso, simplesmente o que não estiver nesses dois primeiros PLs vem para a PEC, seja por uma questão de hierarquia de leis, porque é necessário que esteja na Constituição, seja porque afeta um grupo específico ou alguma coisa que o governo queira trazer de próprio punho para esse conjunto de soluções. Nesse conjunto de projetos que o senhor está relatando, senador, em quanto tempo e qual seria a redução no bolso do consumidor, porque às vezes a gente fala, às vezes a gente ouve, houve uma redução dos preços, mas aí fica na refinaria, não chega lá na bomba. Em quanto tempo e qual seria o impacto disso no bolso do consumidor com essas propostas que o senhor está relatando? Carla, essa é uma pergunta importante, todo mundo acaba fazendo. A resposta não pode ser frustrante, mas é o seguinte, nós somos poder legislativo, nós não podemos definir metas de gestão específica como essa. O que é que nós estamos fazendo aqui? Provendo uma solução, induzindo uma solução, para alguns melhores fica assim, porque o governo federal até agora não tinha atuado, não fez absolutamente, ou alegava que não queria, ou alegava que não podia entrar nessa questão dos preços de combustíveis. Ah, é preço de mercado internacional e pronto. Mas 2017 para trás não era e o país sobrevivia e a Petrobras negociava com ações em Bolsa e os investidores estavam aí na exploração de produção de petróleo, no refino, em todo lugar. Então, há uma solução, a gente foi buscar essa solução, principalmente em função de agora ser um período excepcional, uma alta sustentada, muito consistente, em função do retorno de toda a economia mundial ao funcionamento normal. Então, é uma coisa excepcional, temos que ter uma ferramenta para usar em períodos excepcionais. Muito bem, ao legislativo cabe isso, cabe dar a caixa de ferramentas para o executivo executar. Então, a resposta é, quanto vai reduzir? O governo vai dizer, olha, eu tenho saldo nas contas de dividendos, de roda, eu tenho tanto para usar aqui, isso aqui dá para deduzir 50 centavos do preço da gasolina e 80 centavos do diesel e 2 reais do GLP. Vamos botar isso na conta de compensação e imediatamente ela aparece lá na ponta do consumidor. E vai aparecer sim, porque esse é um valor especificamente destinado que pode ser facilmente rastreado para chegar ao consumidor. Então, não há dúvida que ele chegará. Agora, quanto vai ser quem define o executivo? O que nós estamos fazendo é as ferramentas, os mecanismos de utilização e a indução do tipo, vai que a tua tá farel, vai lá e faz a sua parte. Mas poderia chegar assim no máximo? Já se falou em valores de 2 a 3 reais? Eu mesmo falei, eu digo o seguinte, como especialista no setor, como quem já fez e recebeu os estudos de quanto essas contas podem dispor neste momento, lembrando que essa conta é para existir para sempre, teoricamente, é uma coisa numa linha de história, mas hoje ela está zerada, porque ela não existia. Então, você tem que colocar um recurso inicial. Olhando para os saldos das possíveis fontes dela, é possível dizer que você poderia almejar de 2 a 3 reais de redução ao longo de 40, 50, 60 dias no preço do diesel e da gasolina e poderia almejar também de 10 a 15 reais de redução no GLP, também no horizonte de 40, 60 dias. Mas isso passa a contar a partir do momento que o executivo tiver a caixa de ferramentas na mão, habilitada para ser usada, não do ato da lei ou da tramitação da lei, no momento que ele receber essa caixa de ferramentas. Veja que a mesma coisa acontece com o ICMS e o PLP11. Nós também não podemos dizer ao governador quanto ele vai baixar ou mandar baixar ou dizer o prazo que ele tem para baixar o ICMS ou qualquer outro imposto. Nós só podemos dizer o seguinte, você pode fazer assim ou assado, ele pode ser monofásico, ele pode ser ad rem ou ad valorem, ou seja, ele pode ser uma líquida percentual ou pode ser um valor em reais por metro cúbico, etc, etc. Eu posso dar a ele essa faculdade, mas eu não posso dizer a ele exatamente o que fazer. Então é caixa de ferramentas para o presidente, caixa de ferramentas para os governadores. Essa questão do ICMS e dos impostos, ela poderia passar via reforma tributária, que também está aí como prioridade? O senhor pretende conversar com o senador Roberto Rocha, que é o relator da matéria? Sim, já conversei com o senador Roberto Rocha, já estamos trabalhando na incorporação desses elementos para o caso do PLP ou não tramitar ou ser alterado, ou enfim, só não tratar de todo o assunto, mas esse assunto, com certeza, na questão do IVA, estará incorporado na reforma tributária. Aliás, já estava. O senador Roberto Rocha já estava trabalhando nisso. A única coisa que nós estamos fazendo agora é conciliando a possibilidade de ser antecipado, o capítulo combustível estar nesse PLP, e imediatamente ele transitar para dentro da reforma tributária. Essa conversa está havendo não só com ele, com os governadores, principalmente. 22 governadores estiveram conosco recentemente numa primeira reunião ampliada falando sobre isso. E todos saíram com consenso de que é preciso tratar disso na reforma tributária, com certeza. Senador, para finalizar, eu queria perguntar duas coisas para o senhor. A primeira é como vencer as resistências em relação à conta de compensação que existe no governo, na equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E também o senhor falou sobre que essas propostas são paliativas, elas são para esse momento. Até porque não se mexe naquela questão do PPI, que é o preço de paridade internacional. Qual seria o modelo ideal? E a partir de quando ele poderia ser discutido para que essa realidade, para que isso não fique só nesse momento, que possa ser uma realidade mais fixa? Olha, Carla, inicialmente quero dizer que ela é um paliativo, mas ela parte de uma solução. Então, ela não é um improviso. A conta de compensação poderá subsistir no modelo que venha a ser discutido. E aí, para responder a você, eu acho que esse é um assunto estrutural do país que cabe discutir numa campanha eleitoral, por exemplo, no programa de trabalho de um governo, de vários candidatos, dizer como é que eles atacariam esses problemas. Mas acho que é uma questão que demora mais tempo, que tem que ter maturidade, que tem que ter debate, a sociedade, os consumidores, os produtores, enfim, todo mundo. Portanto, não haveria tempo de discutir isso agora e chegar a um consenso nesse momento. Por isso que nós estamos aceitando o fato e até o papel de relatar uma solução parcial, porém efetivamente urgente, ou urgentemente efetiva, melhor dizendo. E a gente está trazendo isso para o campo agora, porque é agora que o diesel está impactando na inflação fortemente, muito mais do que outros países, inclusive. Está certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Obrigado, Carla. Bom trabalho. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br.tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Legenda Adriana Zanotto